Olá amigos, que prazer ter vocês aqui comigo mais uma vez, estou trazendo aqui para vocês uma dica, é hora de guardar essas moedinhas do ano de 2020, que são bem novinhas, tem muitos defeitos a serem descobertos ainda que ainda não estão devidamente catalogados, é hora de guardar suas moedinhas assim ó, em estado flor de cunho, está vendo? Dá tempo de guardar, vai na loteria esportiva, no banco, pega as moedinhas, procura brulela numa flanela, num papel toalha, tenta botar assim num lugar conservado para daqui a alguns anos ela continuar com o seu brilho, com o seu valor, já tem moedinhas de 25 centavos e outras também do ano de 2020, já catalogada com alguns defeitos e isso agrega e aumenta muito o valor dessas moedas. Quem pôde guardar um sachê dessa moeda, melhor ainda, daqui a 5 anos, ninguém vai ter mais moeda dessa flor de cunho, você vai ter seu sachê guardadinho com todas aí, flor de cunho, é um grande investimento, e que eu queria falar para vocês nesse vídeo, que essa moeda aqui já está catalogada com reverso invertido, tá? Já foi catalogada essas moedas de 25 centavos com reverso invertido, eu vou mostrar quanto vale uma moeda dessa com reverso invertido de 2020, hoje o valor dela, flor de cunho, vai ter uma ideia de estar girando em torno de 3 a 5 reais flor de cunho, essa moeda aqui, tá? Enquanto eu vou falando, não se esquece do joinha, do like, é muito importante para o canal, para a sobrevivência do canal, você que não é inscrito aí, se inscreva no canal, são mais de 1.200 vídeos, várias playlists por temas que eu fiz para vocês, quem gosta de moedas e cédulas internacionais, essa playlist só com moedas e cédulas internacionais, e a maior referência do canal são vocês, que o canal tão recente desse, que fez um ano agora em setembro, está com mais de 120 mil inscritos, isso é a minha grande referência, são vocês, e também como referência, agradecimento para vocês, tem alguns vídeos aí que eu já mostrei, eu abri todo o meu acervo, todo o meu tele, mostrei todo o meu trabalho, toda a quantidade de moedas e cédulas que eu tenho, que eu tenho mostrado para vocês, a quantidade de catálogos, tá? Que eu tenho, livros que falam sobre moedas, tudo, mostrei tudo isso para vocês, em alguns vídeos mais para trás aí, e também a quantidade de inscritos amigos, que às vezes você tem algum inscrito, mas ele nem, só entrou, se inscreveu e sumiu, mas eu tenho muitos inscritos amigos que falam comigo diariamente, e isso que é a minha maior referência, interage comigo, sabe quando eu viajo, quando acontece alguma coisa, eu esqueço, por algum motivo, falta a luz aqui, ah, não botei um vídeo no horário que eu costumo colocar, as pessoas ligam, entram no canal, o canal, José, você não botou o vídeo de hoje, o que aconteceu, isso que é bacana, é o canal da interação da família, canal da massa, canal da fraternidade, o canal dos brindes, essa semana aí chegando de Minas para o Rio de Janeiro, para a minha casa, a gente vai fazer aquela brincadeira, dos 10 contemplados, da marca dos 120 mil inscritos, não esqueci não, aqui é uma honra cumprir a palavra, aqui o que eu prometo, eu cumpro, chegando vou organizar os 10 brindes direitinho, já faço um vídeo mostrando os brindes, depois a gente faz a brincadeira, quem vai levar dessa vez, ah, os 10 brindes do canal, nois matemática Josué Filho, então vou mostrar aqui o valor dessa moeda, que é a quantidade de cunhagem, essa moeda de 25 centavos do ano de 2020, tá, vou direto nela aqui, tá aqui ó, 25 centavos, então vou direto lá para o ano 2020, tá, aqui ó, reverso horizontal, ela já vale 30, 70, 150 e invertido, ó, 40 reais, 90 e 200, isso aqui ó, MBC, Soberba, Flor de Cunho, então é uma Flor de Cunho, reverso, a gente está valendo aí 200 reais, aqui a quantidade de cunhagem dela, do ano de 2020, 78 milhões, 592 mil, certo pessoal, então é hora de guardar essa moedinha, nesse estado aqui ó, bonitinho, olha como é que ela fica linda nessa foto aqui ó, moeda de 25 centavos, guardando ela assim, Flor de Cunho, fica bonita, essas moedas, essas moedas de bronze e alumínio novinhas, são fantásticas, você que ainda nunca colecionou moedas, pega essas moedinhas de 2020, bota assim no plástico, assim, começa a fazer, começa a fazer uma coleção, assim, guarda todas de 2020, porque isso aqui ó, 2020, ano da pandemia, da grande pandemia aí no mundo, essas moedas de repente, futuramente, são ser moedas históricas, mas de preferência guardar assim ó, novinha, Flor de Cunho, com todo esse brilho, com tudo que tem na moeda, tá, e para quem ainda não se ligou, esse aqui é o nosso, né, primeiro presidente da República do Brasil, o Marechal Deodoro da Fonseca, então obrigado a todos pela atenção dispensada, forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo pessoal.